E chuva no telhado, vento no portão E eu aqui, nessa solidão Fecho a janela, tá frio o nosso quarto E eu aqui, sem o seu abraço Doido pra sentir seu cheiro, longo pra sentir seu gosto Doido pra beijar seu beijo, matar a saudade esse meu desejo Vê se não demora muito, coração tá reclamando Traz de logo seu carinho, tô aqui sozinho, tô te esperando Quando você chegar, tira essa roupa molhada Quero ser a toalha e o seu cobertor Quando você chegar, quando a saudade sair Vai trovejada cair, temporal de amor Tire seus olhos dos meus, eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus, deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez e senti a força de uma paixão E a gente, às vezes, se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Você é linda demais Tem tudo aquilo que o homem procura em uma mulher Não olha assim, não Porque até eu sou capaz De atender esse meu coração E só diz que te quer E só diz que te quer Te atender esse meu coração E só diz que te quer E aí Coisa boa! Fica bebendo! Afemaria! É, peguei surpresa! Boa atitude! Meu filho, aqui vai tentar mais! Agora vai tentar mais! Agora vai tentar mais!